E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês, mais um vídeo sobre Hunter x Hunter. A gente sabe que é um anime que faz muito sucesso, mesmo devido aos seus longos hiatos com o mangá, ele tem uma fanbase imensa, eu particularmente gosto muito. Mas tem pessoas que acompanham apenas o anime, e não sabem que depois que o anime acaba, aquele remake lá de 2011, a gente tem mais coisas que aconteceram no mangá e que não foram adaptadas no anime. Então esse vídeo é justamente pra você, que quer saber o que acontece em Hunter x Hunter depois que o anime acaba. Se quiser saber, fique aí que depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. E se você é aquele fã assíduo de Hunter x Hunter, se você gosta pra caramba, mano, já deixa o like aí no vídeo, que o seu like ajuda a gente demais. E se você não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho de notificação, porque aí sempre que sair um vídeo novo, você já vai ser avisado. E é lógico que esse vídeo tem spoiler, por favor, editor, coloca aí alerta de spoiler, porque senão depois vem gente aí nos comentários e fala Ai, o vídeo teve spoiler! Então você tá sendo avisado agora que tem spoiler. Se você não se importar com isso, aí você continua assistindo. Bom, vamos recapitular aonde que o anime acaba. Então a gente tem lá aquele arco das quimeras, né, a saga das formigas quimeras, que muita gente fala que é um dos melhores arcos dos animes, e eu concordo, porque nesse arco a gente tem o Meruen, que é um vilão excelente. A gente tem uma crítica social também muito boa, né, achei muito legal do Togashi ele ter aproveitado uma obra que atinge muitos públicos pra colocar ali uma crítica social. A gente tem uma luta muito foda, né, que é o Netero versus o Meruen, e também a gente tem lá aquela surra que o Gon da napitou. E também tem uma parte que muitos estavam aguardando, que é o quê? O reencontro, né, do Gon com o seu pai. E daí, então, o anime acaba. Seria, né, um ótimo final, já que o Gon, no começo do anime e do mangá, ele tinha como objetivo se tornar um hunter para encontrar o pai dele. Só que, galera, tem muito mais coisa por aí, e o Togashi, ele nos revelou isso no mangá. Então, pra você se situar, o anime, ele acaba no que equivale ao capítulo 339 do mangá, e já no capítulo 340 já começa esse novo arco. Então, quem quiser aí começar a ler o mangá da Onde o Anime Parou, já começa direto pelo 340. Que, inclusive, galera, nessa finalização de arco, mano, tem uma cena muito foda, pra quem gosta do Meruen, da Komugi. Tem ele... Ai, é muito triste a cena que tem lá, a gente vê que realmente os dois, né, acabaram morrendo juntos, e a gente vê meio que a mão deles dois juntos dadas, e as mãos já tá, assim, né, apodrecendo. O que significa que os corpos já estão ali há bastante tempo. E o Togashi, ele já nos impressiona, nesse início de novo arco, dizendo que o mundo onde aconteceu a história até então, era apenas uma pequena parte de todo o mundo no geral. E, galera, e quando eu falo pequena, eu não tô exagerando. Ali, onde a gente viu, a gente sabe que eles foram pra muitos lugares. É uma pequeníssima parte do que é todo o mundo. O mundo, né, como a gente conhece, meio que não passava de um lago, né, um conjuntinho de ilhas. E tudo o que tem em volta, né, dessas pequenas ilhas, desse pequeno lago, é chamado de continente negro. E esse continente negro, ele é um lugar extremamente perigoso de ir. Sendo que a grande maioria das pessoas que tentam ir explorar o continente negro não voltam com vida. E apenas 0,4% dos que foram, que conseguiram sobreviver e voltar pra contar história. 149 viagens foram registradas, né, pro continente negro. E somente 5 delas deram sucesso, né, por assim dizer. E essas pessoas que voltaram do continente, eles trouxeram muitas pistas a respeito de doenças e também de criaturas, né, que são denominadas como as 5 calamidades. E que a gente já viu algumas delas aparecendo durante a série. E essas 5 viagens que foram um sucesso, elas foram feitas pelo V5. E o V5, ele é a união, né, o conjunto dos 5 países que fazem parte do mundo que nós conhecemos. Sendo que cada um dos 5 países fez somente uma viagem e cada um deles pra um ponto específico do continente negro, né. Então, nenhum explorou um lugar que o outro já havia explorado antes. E essas viagens foram feitas, né, com o intuito de coletar informações. E cada um dos 5 países acabou enfrentando uma das 5 calamidades durante a sua viagem. E pra gente ver, né, o quão fortes são as 5 calamidades, as formigas quimera eram classificadas como sendo do ranking B e A. E as 5 calamidades, elas são classificadas como ranking S, né. Então, mano, eles já sofreram muito pra enfrentar as formigas, né. Imagina, então, as 5 calamidades. Dessa forma, né, vendo que as calamidades são realmente perigosas pro nosso mundo, o V5 proibiu qualquer viagem ao continente negro. Pra que as pessoas não fossem pra lá e trouxessem as doenças de lá que podiam, né, dizimar toda a humanidade. E aí eu falei pra vocês que o V5, né, é a união dos 5 países que formam o mundo. Só que, na verdade, tem um sexto país, que é o país de Caquim. E aí esse país muito rebelde, o que ele falou? Falou, ó, não vou assinar esse tratado, não. E vou continuar fazendo as minhas viagens, sim, para o continente negro, né. Tem que sempre ter ali um país rebelde. E aí, o que o país de Caquim, né, dito e feito. Ele foi e planejou uma nova exploração ao continente negro. E então, o reino de Caquim contratou o Beion de Netero. Aí você fala, Netero? Tem alguma coisa a ver lá com o Isaac Netero lá, mano, super foda? Sim, galera, o Beion de Netero não é nada mais, nada menos do que o filho do Isaac Netero. E eles contrataram justamente ele pra ir nessa nova exploração. E por que que eles contrataram o Beion de Netero? Porque ele já foi uma vez pro continente negro e conseguiu retornar. Então, ele já conhecia ali as coisas. E é lógico, né, uma atitude dessa ia deixar o quê? O V5 alegre da vida? Lógico que não, mano. Os caras ficaram putos da vida. E aí eles falaram assim, mano, esse país aí de Caquim, ele tá um pouco abusadinho aí. Vamos intervenir nisso porque também não é assim, né. Aí o que eles fizeram? Se uniram, conseguiram capturar o Beion de Netero. Foram lá no Caquim e falaram, mano, a coisa não pode ficar assim, não. Vamos resolver isso. Aí tornaram, né, ele também um país ali da associação. E assim, então, foi criado o V6. Agora com o país de Caquim também fazendo parte do V5, né, que aí o V5 virou V6. Aí o Beion de Netero, ele falou, tá, gente, eu vou, eu me entrego, né, pra que Caquim consiga aí fazer parte do V6. Só que estava mais do que óbvio que ele já tinha, né, um plano em mente. E lógico, o V5, ele decidiu ali, né, intervir pra justamente não deixar o país de Caquim iniciar uma exploração no continente negro. E eles capturaram o Beion de Netero pra que justamente eles ficassem ali, né, supervisionando ele. O país de Caquim, eles tinham o plano de colonizar todo o continente negro. E é uma coisa que o V5 não queria deixar. É o que o V5 fez, mano, foi sacanagem, né. Tipo, deu uma ilha ali, enganou o país de Caquim, falando, ó, essa ilha aqui, mano, é do continente negro, vocês podem ir lá nela. E fazer o que vocês quiserem. E aí, mano, enganaram. Eles acharam ali, Caquim achou que tinha colonizado ali aquela ilha que era próxima do continente negro. Mas aquela ilha não tinha nada a ver. E eles ficaram lá, felizes da vida, achando que tinha já feito as coisas. Só que a exploração, ela iria acontecer muitos anos depois. E aí o V5, então, né, decide deixar o Beion de Netero. Fazer a exploração dele lá no continente negro. Só que aí, né, eles impuseram várias condições pra ele. De que ele não podia mostrar resistência. De que ele iria ser constantemente vigiado. E que tudo que ele pegasse no continente negro ia ser do V6. Então, nada que ele pegasse ali poderia ser dele ou ele usar pra ele. E que, lógico, ele não poderia deixar nenhuma informação dessa viagem vazar pro resto do mundo. Justamente pra não causar tumulto. E o Beion de Netero, ele aceita essas condições. E aí, nessa parte, né, que a gente já conhece ali toda a história de exploração. E da nova exploração que eles querem fazer. A gente volta pro Ging, né, o pai do Gon. E ele é super a favor das explorações, né, no continente negro. Porque ele tem esse espírito de aventureiro dentro dele. E aí, o que ele faz? Ele aceita participar da exploração no continente negro, né, junto ali do Netero. E aí, ele sai da associação Hunter. Deixa de ser um Hunter. E ele acaba se tornando, né, o número 2 na exploração. Ficando, né, óbvio, abaixo somente do Beion de Netero. E lógico, né, pra ir pra um continente extremamente perigoso, o Beion de Netero, ele contratou pessoas extremamente fortes ali do nosso mundo. Dentre esses, né, estava o Periston Hill, que é o presidente da associação de Hunters. E por que que o Ging decidiu ir nessa viagem? Justamente pra ele ficar de olho ali no Periston Hill, né, que a gente já deu pra perceber que nesse Angu tem caroço. E também pra ele ficar de olho no próprio Beion de Netero, porque ele tava achando, assim, que podia também acontecer alguma coisa. Então, o sucesso na viagem, né, nessa exploração ao continente negro, ia depender totalmente de que realmente o Periston e o Netero colaborassem pra que desse tudo certo. E lógico, né, pro Ging ele conquistar a confiança das outras pessoas e ele já iniciar a viagem como sendo o número 2, né, afinal ele chegou ali meio que do nada. Ele meio que subornou as pessoas, ele deu uma enorme quantidade de dinheiro pra todo mundo ali, pra que aí sim ele conseguisse já pular direto pro número 2. Sobre o Gon, galera, o que aconteceu com o Gon depois do Arco das Formigas? Ele não teve grande participação nesse arco, só foi mostrado que ele voltou pra casa dele e que ele não consegue usar os poderes dele de nem. O Kurapika, Kurapika, Kurapaika e não sei a forma que você chama, ele se junta aos Zodíacos, né, que faz parte ali também da Associação dos Hunters. E quem convenceu ele a entrar pro Zodíaco foi o próprio Leório. Por quê? O Leório, ele soube, né, que o quarto príncipe lá de Kaquim, que tem um nome muito difícil, Trashen, Trashen, vocês vão ver aí o nome passando aí. Ele tinha, né, um dos olhos ali vermelhos, igual ao do clã do Kurapika, que é justamente o que ele tá procurando. Então, Kurapika, ele entra aí na Associação Hunter pra tentar descobrir se tem algum traidor ali, né, que foi também o responsável pelo assassinato ali do seu clã. E aí a gente vem pra um ponto muito chave desse arco e que muitos também consideram, assim, um dos pontos fortes. Que, galera, enquanto tá rolando toda essa confusão aí, a gente tá tendo uma luta de andares. E aí você pergunta, quem? Justamente entre o Krolo, ou como que você quiser chamar ele, e o Rissoca. Mano, essa luta aí, quem que já não tava esperando ela acontecer? E finalmente ela foi agendada. E aí o Rissoca, né, ele vai conseguir ter a luta que ele sempre esperou. E os dois, eles concordam que vai ser uma luta até a morte. Ou seja, somente um deles vai poder, né, sair no final, como vitorioso. E o Krolo, né, ele teve bastante tempo aí pra se preparar pra essa luta e também pra decidir a data e o local. Gente, como eu falei, essa luta, ela é incrível, ela é fantástica, ela é tudo demais, assim, é uma luta muito de batalha de inteligência, é uma luta muito também psicológica ali, os movimentos. O Togashi, quem já acompanha sabe que o Togashi, ele sabe fazer batalhas muito boas. E essa aqui também não foi diferente. Assim, o Krolo, o desempenho do Krolo na batalha foi muito bom. Ele conseguia ali prever os movimentos do Rissoca, mas o Rissoca também deu bastante trabalho. E chega até a ser uma luta, assim, tão impressionante que você fica em dúvida de quem que vai conseguir vencer. Só que no final, o Krolo venceu a batalha. E ele, né, óbvio, matou o Rissoca. Só que não, né, galera. A gente sabe que o Rissoca sempre tem um jeito de escapar e ele conseguiu escapar com vida. E aí ele promete, mano, vingança contra as aranhas, né? E aí ele já chega matando uma das aranhas lá e ele quer ir atrás das outras. E aí com isso a gente já sabe um dos destinos do Rissoca durante esse arco. E aí então, galera, chega o grande dia, né, da viagem pro continente negro. A gente tem lá a equipe do Beyond Netero. eles embarcam em um navio, né, que o nome desse navio é Baleia Negra. E aí o Kurapika, ele também embarca nesse navio. Por quê? Ele tá indo como guarda-costas de um dos príncipes. Então o país ali, né, eles têm vários príncipes que também estão indo junto nessa viagem. Só que ele não vai sozinho. Também junto a gente tem a Biscuit, a Melody, o Bashou, o Hanzo e também Iso Nave. E cada um deles, né, guarda-costas de um príncipe diferente. E como eu falei anteriormente, né, o Kurapika, ele decidiu ir nessa viagem porque ele queria ali investigar o quarto príncipe de Kaqin pra ver se ele tinha realmente alguma coisa a ver ali com os olhos escarlate. Quem está responsável por toda essa viagem é o rei de Kaqin. E o rei, ele está procurando alguém pra ser o seu sucessor. E esse sucessor, ele vai ser quem vencer o Battle Royale que está acontecendo ali dentro do navio. Então por isso que todos os príncipes estão indo juntos. O último deles que conseguir sobreviver vai herdar o trono de Kaqin. E pra tornar as coisas mais atrativas, cada um dos príncipes possui um poder diferente. E esses poderes, assim, são bem diferentes porque é tipo um bicho que fica atrás dele. Sabe Jojo? É tipo os estandes de Jojo, esses poderes aí. E nesses capítulos atuais, é justamente isso que está acontecendo. Até chegar ao continente negro, está ocorrendo essa batalha no navio entre os príncipes. Um fica fazendo ali uma armadilha pro outro, um fica querendo atacar o outro. E o Kurapika, ele está tendo um grande destaque nesse arco. Tudo que ele não apareceu nos arcos anteriores, ele está aparecendo nesse. E a história até então de Hunter x Hunter após o fim do anime é essa. Pra gente saber aí o que vai acontecer, pra gente ver mais sobre o continente negro, que como dizem, é uma coisa gigantesca, a gente vai ter que esperar o Togashi lançar mais e mais capítulos. E aí, galera, o que vocês acharam sobre o que aconteceu em Hunter x Hunter depois do fim do anime? Vocês estão gostando dessa história, né? O Togashi, nesse início, ele vem com muita explicação, muito texto, mas a gente sabe que quando a ação começar, vai ser, assim, um negócio frenético. Eu, particularmente, não estou gostando desse começo, principalmente no mangá, por conta disso. Achei bem parado, mas eu tenho certeza que quando a ação começar, vai ser incrível. E, realmente, não dá pra gente saber o que a história vai nos aguardar, né? Porque se é um continente tão enorme assim, imagina o tanto de possibilidades. E aí, eu quero que vocês coloquem nos comentários o que vocês esperam do futuro da história, o que vocês querem ver ainda em Hunter x Hunter que vocês não viram até o momento e que vocês acham que daria aí um ótimo plot pra história. Vamos conversar aí nos comentários. Lembra, se não deixou o seu like, mais uma chance, deixa o seu like agora aí se você gostou da história. E se não for inscrito no canal, se inscreve agora e clica no sininho também pra receber todas as notificações dos vídeos logo que eles saírem. Além, é claro, galera, de seguir a gente nas redes sociais, né? Afinal, você também fica sabendo de outras coisas que é exclusivo lá do nosso Instagram e da nossa página no Facebook. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo. Até aqui, nos vemos na próxima. É isso aí, quando eu falo... Tchau! Tchau!